Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado reeleito, Márcio Gualberto. A ata reflete com exatidão o ocorrido na nonagésima quarta sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 7 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, do expediente inicial, deputado Márcio Gualberto, cumprimentando a vossa excelência, cumprimento também o deputado Dauaire, presente aqui em plenário, e às senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota. Queria saudar as senhoras e senhores telespectadores que nos assistem através da TV Alérgia. E saudar também o senhor representante da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiro, senhor presidente, saudar a nação rubro-negra pela conquista do campeonato brasileiro na madrugada de ontem aqui no estádio do Maracanã. E como um membro da nação rubro-negra, tenho que abrir a minha fala de hoje nesse tema. E dizer, senhor presidente, de estar aqui feliz por estar encontrando vossa excelência e o deputado Dauaire, que são campeões de votos. Teremos, se Deus assim o desejar, mais quatro anos pela frente a partir de 1º de fevereiro de 2023, quando tiver início os novos mandatos. Mas dizer, senhor presidente, que na manhã de hoje, deputado Dauaire, foi concluída a aprovação, foi concluída a CPI da dívida da União, da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União e a aprovação do relatório final. CPI idealizada pelo presidente presidente da Casa, deputado André Siciliano, que me propôs que eu instalasse essa CPI com aprovação de plenário. Esta CPI teve a relatoria do deputado Rodrigo Amorim e a participação efetiva da deputada Marta Rocha, da deputada Dani Monteiro, do deputado Valdeck Carneiro, sob a minha presidência. Estou falando dos nomes que tiveram presentes no dia de hoje na aprovação do relatório final. A CPI ainda tem outros membros e suplentes. E o deputado André Siciliano, quando propôs esta CPI, ele visou com clara evidência que esta dívida do Estado com a União era uma dívida impagável. Por motivos os mais diversos, mas que precisariam ser demonstrados. Porque você pode falar muitas vezes o que quiser, mas sem demonstrar a sua fala fica ao ar. Não se fundamenta em fatos concretos. E esta CPI teve o auxílio de muitas instituições das prontas respostas dos ofícios à Secretaria de Fazenda, da participação direta do Tribunal de Contas do Estado, da Secretaria de Planejamento, da Procuradoria Geral do Estado, participação de entidades da sociedade, como a FOSPERG e a Auditoria Cidadã da Dívida, participação da Defensoria, da Procuradoria do Parlamento Fluminense, da Assessoria Fiscal aqui da Casa, entre tantos outros. Mas o foco central, senhor presidente, foi algumas simulações e alguns estudos jurídicos que foram produzidos como síntese. Primeiro, se a gente pegar a dívida negociada em 97, 98 e trazer a valor presente, só a dívida com a União, a valor presente, levando em consideração os índices de correção da dívida que são aplicados e definidos por leis complementares, que são IGPDI, que já não existe mais, mais 6% de juros de 98 a 1º de janeiro de 2013 e IPCA mais 4 pontos percentuais de juros ou taxa Selic, o que for menor de 1º de julho de janeiro de 2013 até a presente data, essa dívida soma 134 bilhões de reais. Isso simboliza dizer que é 1,3 vezes o orçamento do Estado para 2023. Se a gente pegar essa mesma dívida e corrigir pelo indicador da inflação oficial, que é o IPCA, ela seria de 64 bilhões. Por via de consequência, estamos desperdiçando 70 bilhões de reais por ano, por ano, no total da dívida, o que representa praticamente dois terços do orçamento do Estado para 2023, que está na ordem de 97 bilhões de reais. Se a gente ajustasse a dívida pelo indicador da caderneta de poupança, ela seria menor de 25 bilhões de reais. De onde se conclui, por óbvio, senhor presidente, que a União está, desde esse período, 97, 98, não estamos falando de um governo, extorquindo o Estado do Rio de Janeiro. E, por via de consequência, outras unidades da federação. Não é só o Rio de Janeiro que contraiu empréstimos. Ora, mas se você vai na Constituição Federal, examina que nós somos uma federação, uma república, um Estado democrático de direito, e que isso constitui-se um pacto federativo, a União não é banco, é um ente federativo. E, se não é banco, não pode cobrar juros, correção monetária, pode. Então, dito isso, a luta seguinte, a nível nacional, será lutar para que a correção se dê apenas pelo IPCA. E, nesse sentido, com todos os fundamentos de mais de 180 páginas que têm um relatório final, o que desejamos? Que o Poder Executivo inste o Tesouro Nacional a rever a sua posição em relação à fórmula como vem sendo corrigida, o pagamento do serviço da dívida e também do seu principal. Concomitantemente, se entre uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, por respeito ao Pacto Federativo. Cumpri lembrar que o Rio Grande do Sul tem uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal e que o Estado de Minas Gerais não vem pagando a dívida por também decisão do Supremo. E ainda mais, senhor presidente, estamos saindo de um período eleitoral, as devidas renovações que teve na Câmara Federal e no Senado, que também esse tema entre na pauta de discussão do novo Congresso Nacional. Como possa vir a ser acompanhado esse tema, está como proposta, pelas comissões de orçamento e tributação na próxima legislatura. E, para encerrar no tempo que eu disponho, senhor presidente, dizer que o Tribunal de Contas do Estado fez um programa computacional de caráter de simulação econômica e, como toda simulação pode ter as suas distorções, porque os parâmetros econômicos não são rígidos e outras variáveis sempre podem participar deles, mas simulou o que aconteceria com a dívida no padrão que é hoje. E constatou claramente que a dívida terá sempre caráter ascendente. O que quer dizer isso? Quanto mais você pagar, mais terá que pagar ainda. Terá sempre caráter ascendente e que para o Estado enfrentar esse caráter ascendente tinha que gerar superávites primários espetaculares. o que nós temos visto pelo menos até dois anos atrás é o Estado ter gerado déficit e não superávit. Então, por via de consequência, não tem nenhum erro de se dizer que essa dívida, mesmo com regime de recuperação fiscal, ela é impagável. E pior ainda, senhor presidente, isto está no relatório. Na terça-feira, nós discutimos na comissão de orçamento e votamos o parecer do relator, deputado Márcio Canella, quanto ao orçamento para 2023. E eu fiz ali um voto com alguma divergência, para mostrar que a LDO de 2023, que é feita pelo governo, com projeções da Secretaria de Fazenda, apontava uma arrecadação de CMS de 50 bilhões de reais. E no orçamento agora, a LOA, veio a previsão de 45 bilhões. por que que sumiu 5 bilhões? Que eu acho que no fundo vão ser 8. Sumiu por causa do decreto do governador que reduziu a alíquota do ICMS em energia, telecomunicação, combustíveis, etc., para 18 pontos percentuais. Perda de 5 bilhões. Estou falando de receita, não estou falando de benefícios, estou falando de receita. Acresce que todas as simulações que a fazenda encaminhou para o regime de recuperação fiscal nos próximos nove anos, não tinha esta previsão de perda, porque a fazenda não tinha bola de cristal para saber que isso existia. Nós estamos mostrando como é que é tênue a nossa situação. E a saída é mexer no indexador do serviço da dívida. Senão, a gente vai correr, 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 como diz a linguagem popular, e morrer na praia, senhor presidente. Muito obrigado a sua presidência para a vossa excelência fazer o uso da palavra. Próximo orador escrito. é o nobre deputado Márcio Goulberto. Vossa excelência dispõe de longevos dez minutos. somente quem ama um regime ditatorial um regime ditatorial deseja impor suas opiniões. Somente quem ama um regime ditatorial deseja impor suas vontades. somente quem ama um regime ditatorial deseja impor suas regras. somente quem ama um regime ditatoria impor deseja silenciar vozes contrárias. somente quem ama um regime ditatorial se acha mais preparado e qualificado do que todo um povo. somente quem ama um regime ditatorial manipula as leis para beneficiar criminosos. somente quem ama um regime ditatorial se coloca acima do bem e do mal. somente quem ama um regime ditatorial assume a função de censor de toda uma nação. somente quem ama um regime ditatorial tenta fazer dos vícios grandes virtudes. somente quem ama um regime ditatorial quer impor o erro como acerto a mentira como verdade e a ilusão como realidade. somente quem ama um regime ditatorial favorece a insensatez. somente quem ama um regime ditatorial faz do poder que possui um instrumento de perseguição a opositores e de intimidação e de intimidação social. somente quem ama um regime ditatorial não aceita ser questionado. somente quem ama um regime ditatorial quer ser admirado por sua capacidade de cometer as maiores atrocidades. somente quem ama somente quem ama um regime ditatorial tem a pretensão de destruir quem não se coaduna com a sua infeliz visão de mundo. somente quem ama um regime ditatorial transforma o cargo que ocupa em poderosa ferramenta de opressão. somente quem ama somente quem ama um regime ditatorial censura jornais revistas programas empresas e pessoas que não se dobram diante da perda de liberdade. no evangelho segundo São João está escrito no mundo a vez de ter aflições mas tem de coragem povo brasileiro tem de coragem cristãos tem de coragem católicos pois eu venci o mundo diz o nosso Senhor Jesus Cristo candidatos a ditadores sempre teremos mas não devemos temê-los pois nosso Senhor Jesus Cristo está conosco e nele somos mais que vencedores não podemos nos intimidar diante dos tiranetes que estão se levantando neste país nós não podemos nos dobrar nós não podemos nos intimidar nós não podemos nos calar você da Brasil Paralelo você da Jovem Pan você influenciador conservador não se cale não se intimide vocês não estão sozinhos neste momento existe um povo ordeiro honesto cidadãos de bem que estão com vocês agora não se calem não se acovardem continuem firmes pois esses ditadores passarão e nós continuaremos avançando aqueles que nesse exato momento estão fazendo o L de ladrão o L de triplex o L de petrolão o L de mensalão eles não irão vencer não irão e isso ficará muito claro no dia 30 eles verão que um filho do Brasil um filho desta pátria um filho da terra de Santa Cruz não foge a luta não se intimida diante de nenhum opressor continuemos avançando pois nós venceremos e viva Cristo Rei em não mais havendo oradores escritos está suspensa a sessão voltaremos às 15 horas com a ordem do dia do dia Obrigado.